Oi pessoal, chegamos ao nosso programa de Comentando HQ. Como eu expliquei na última vez, esse programa é diferente das indicações da semana. Nas indicações eu falo de maneira mais direta, evito spoilers. Não que aqui eu vou ficar dando spoiler direto, mas eu me permito nesse programa comentar mais detalhadamente uma história que eu tenha gostado, ter esses comentários um pouquinho mais profundos. E a história escolhida dessa semana foi Pantera Negra, a Frui do Pantera, publicada no número mais recente, o número 28 da coleção oficial de gráficos novos da Salvat. Explicando um pouquinho essa coleção para quem não conhece, ela saiu, salvo engano, há cerca de uns três anos atrás, e ela se propôs a trazer histórias, se não icônicas, pelo menos representativas dos diversos personagens da Marvel, em capa dura, papel bom, saindo quinzenalmente. E ela, cada número, cada revista, ela traz uma parte de um desenho na lombada, e juntando todos esses desenhos, eles formam um painel bonito. Aqui atrás eu tenho parte de um painel. Parte de um painel. A primeira fase dessa coleção durou 60 números. Bom, quando terminou essa fase, surgiram duas frentes, uma expansão em duas frentes. A primeira frente da expansão continuou, mais ou menos, o que estava sendo feito. Foi da 61, está saindo ainda, 61 a 80. E a segunda frente vai da 1 a 40. Vai para aí, já não tinha sido publicado da 1 a 40? Só que agora em Algarismos Romanos, né? E essa segunda frente, que para o colecionador mais antigo é mais interessante, porque ela traz clássicos. Ela traz histórias da década de 60, década de 70, né? Trouxe histórias do Nick Fury, vai trazendo a Howard e o Pato, trouxe algumas histórias do Quarteto. Traz bastante coisa legal, e entre essas bastante coisas legal, está aqui a Fury do Pantera. Essa edição aqui é muito bacana, assim, né? Ela é... Ela traz as primeiras histórias solo do Pantera nele, né? O Pantera surge, na parte do Quarteto Fantástico, né? Número 52, 53. Inclusive, foi publicado nessa coleção da Salvagem também, essas histórias, no clássico número 5. E depois o Pantera vai para os Vingadores, né? E ele finalmente, em 73, ele surge em 66, ele passa a ter a sua revista solo, que é a Global Action. Essa revista era uma revista antiga da Marvel, que eles voltaram a publicar. Do número 1 ao quadro, eles republicaram histórias. Do número 5, eles republicaram uma história do Pantera Negra, que tinha saído em Vingadores. E já no número 6, com essas histórias inéditas do Pantera Negra, né? E quem escreveu foi o Don McGregor, que na época não era nem um escritor, assim, renomado na Marvel, né? Belo aquele trabalho para ele. E ele realmente fez um parejamento muito interessante, né? Vários dos elementos que a gente conhece do Pantera Negra estão definidos aqui, né? É aqui que o Wakanda começa a aparecer de maneira mais interessante. Não que ela não existisse, ela já existia. Mas é aqui que o conceito de Wakanda começa a aparecer. Bom, o que é o Wakanda, né? Wakanda é o país. O Pantera Negra é rei de Wakanda, de uma nação africana que nunca foi invadida, que teve um desenvolvimento tecnológico próprio, né? É o que seria o primeiro mundo, vamos colocar assim, mas o primeiro mundo na Ártica, né? E é bem bacana, porque Wakanda, ela mescla elementos tribais com elementos tecnológicos numa simbiose, assim, né? Então é como se fosse a África, como ela é, só com um baita desenvolvimento tecnológico, uma baita qualidade de vida. É muito legal, assim, esse conceito de Wakanda. É um conceito que eu acho mais legal do universo Marvel. e nessa história aqui, né, a fúria do Pantera, o que acontece é que o Pantera Negra volta para Wakanda, né? Depois de ter passado pelos Vingadores, né? E o povo dele o vê com desconfiança. Como é que o nosso rei foi embora, né? E ele, Wakanda, está enfrentando uma espécie de revolução com a Killmonger, o terror negro. Ele quer tomar o trono de Wakanda, ele quer ser o rei de Wakanda, né? E o Pantera tem que lidar com as desconfianças dos seus e com essa insurreição acontecendo. E é muito bacana, né? Porque o que acontece é que o Pantera ficou fora. E quando ele volta, ele tem que também descobrir Wakanda, né? Então ele viaja por Wakanda e conhece lugares que ele não conhecia, né? Então é como se ele redescobrisse o próprio país, assim. É muito legal, assim. Ou que... E é interessante ver, ver o conceito de Wakanda aqui, ver como é que aqui, nessa revista, nessas revistas, o conceito ainda não estava bem desenvolvido, assim. Aqui, você vê que Wakanda está lá, os elementos tribais existem, mas em todas as falas do Pantera parece que ele, o Tchala, trouxe de fora a tecnologia que a África não tinha, né? Ou seja, aqui ainda tem uma visão de que o Ocidente e os Estados Unidos estão salvando Wakanda. Não é essa a visão que se consolidou depois dos quadrinhos. Mas é que a gente percebe como o conceito ainda está sendo elaborado, né? Outra coisa que é muito maneira nessa revista é o cast de personagens, né? O Don McGregor, ele constrói em torno do Pantera um interesse amoroso, o conselho interno dele, que os personagens, todos eles, têm uma característica interessante, né? Começa a construir uma galeria de vilões, começa a construir, sei lá, personagens que são relevantes, né? Isso é muito bacana, assim, né? Ou seja, é mais do que simplesmente o monstro do Neys, né? Ele está querendo construir uma mitologia para o personagem, né? Estabelecer a mitologia que fique para o personagem. E isso é boa. Por exemplo, o personagem que vai com o vilão do filme do Pantera Negra, que vai estrear o ano que vem, é o Eric Monge, é o terroaneiro, que está aqui nessa história, assim, né? Bom, o leitor atual, ele pode ter alguma dificuldade com a forma de narrar, com a narrativa dessa história, né? Narrativa da década de 60, década de 70, então ele tem uma redundância entre texto e imagem, né? Por exemplo, o Pantera Negra dá um soco, né? Num personagem, aí vai dizer assim, e o Pantera pegou o bolo com um soco. Você está vendo aqui no desenho que não precisa estar no texto, né? Então, a pessoa, talvez o leitor mais recente, acostumado com a narrativa mais contemporânea, não tem alguma dificuldade. Eu, pessoalmente, não tenho dificuldade nenhuma com isso, né? Eu curto, né? E acredito que seja até importante o pessoal conhecer como era feito antes, né? Para apreciar o melhor, o que tem hoje, e também para ver que há outras maneiras de fazer quadrinho, né? E que o quadrinho teve uma mudança grande aí nos tempos. Eu, assim, achei muito interessante, principalmente porque o Pantera, ele algumas vezes é derrotado, né? A resolução final da história, né? De ele enfrentando o terror negro, o jeito que o terror negro é derrotado é muito interessante, assim. Eu não vou falar porque entrega muito, assim. Mas é... não é trivial, né? Não é menos, cheguei aqui, agora vou derrotar você, né? Várias vezes o Pantera é questionado se ele não é parecido com aquele vilão. Cara, a história é bem legal, ela tem camadas, assim. E é muito bacana porque o Pantera, ele foi o primeiro herói negro dos quadrinhos, né? Pelo menos assim que é considerado. Primeiro super-herói negro, né? E talvez essa história aqui, ela tenha sido a primeira vez que nós tivemos, não foi mensal, foi bem menstrual, né? Mas uma revista que todo o cast de personagens era negro, né? O único branco é o Venom, né? Não é o Venom que a gente conhece, é outro Venom, que é o Venom, que é o Veneno, né? Que é a tradução literal da coisa, o Veneno, que só que foi o Veneno com dois entes. Que é um adestrador de cobras, assim, um vilão, mas faz todo o cast negro, como vai ser o filme do ano que vem. Então assim, como aquecimento pro filme, lendo um clássico do personagem, valeu muito a pena. Muito legal porque esse ano ainda vamos ter a série contemporânea do Pantera saindo no Brasil. Tô muito ansioso, falam que é muito boa, assim. Bom, vamos parando por aqui e só dizendo que tá muito bem cuidado, eu gostei muito. Eu acho que isso não é inédito no Brasil, mas só tinha saído em formatinho, né? Em formato americano é a primeira vez. É a primeira vez. Bacana Salvatos ter trazido essa série tão legal que pra mim foi uma novidade muito grande. Nunca tinha ouvido nada do Don McGregor, por exemplo. Bom, agora paramos por aqui. Só lembrando, né, se você curtiu o vídeo, assina o canal, segue a gente, se tiver alguma pergunta, se tiver alguma pergunta, se tiver comentado sobre Pantera Negra, fica à vontade, os comentários estão aí. Forte abraço e até o próximo vídeo.